Você já fez algum processo seletivo? Já participou de alguma dinâmica de grupo? Sim? Já deixa o seu like pra mim nesse vídeo, porque hoje eu vou contar pra você quatro dicas pra você se sair super bem ao participar de uma dinâmica de grupo. Vem comigo! Seja bem-vindo a mais esse episódio pro seu desenvolvimento. E o tema de hoje é um tema que você pediu aqui nos comentários, inclusive, já deixa aqui pra mim nos comentários. É sua primeira vez no canal? Segunda? Terceira? Do que você gostaria que eu falasse? Deixa aqui, porque esse canal é nosso! E você pediu o tema dinâmica de grupo, então eu vim aqui com quatro dicas que super funcionam pra você se sair bem num processo seletivo. Eu, como psicóloga, já fiz muito processo seletivo e treino pessoas pra também fazerem processos seletivos. aquele que você descobre verdadeiramente quem é o candidato que tá ali na sua frente. Agora hoje eu tô aqui de psicóloga conversando com você, candidato, pra te ajudar a se sair super bem. E essas quatro dicas, a quarta delas, ela é simplesmente... Como é que eu vou dizer? Uau! Dica número um. Fale bem. Seja expressivo ao falar de você e ao defender a sua ideia. Muitas pessoas acabam ficando nervosas e tensas. E por conta desse nervosismo, por conta dessa tensão, elas não se saem como elas são de verdade. Entende? Entende mesmo o que eu quero dizer? Você já se sentiu nervoso num processo seletivo ao ter que defender uma ideia? Conta aqui pra mim nos comentários. Coloca aí, hashtag eu já. Na verdade, com mais você interage, eu sei sobre você, eu te conheço. E aí nos próximos vídeos eu posso fazer algo que vai agregar ainda mais pra você. Como é que você precisa fazer pra ser expressivo? Olhe nos olhos das pessoas com que você está falando. E se você for responder alguma pergunta pro recrutador, olhe pra ele, mas também olhe pras outras pessoas. Projete a sua voz para a frente. Tem gente que fala assim pra dentro, quando tá conversando com o outro, daí ninguém entende. Gesticule, assim, não é gesticule, articule a sua face. Eu falo, também dá pra falar exagerado, desse jeito. Mas assim, movimenta. Tem gente que fala assim, você não sabe se a pessoa tá falando algo bom ou algo ruim. A não ser que você seja uma pessoa, assim, cheia de botox na cara e aí não tenha expressão. Se não, se expresse de forma convincente. Dica número 2. Eu já falei sobre essa dica aqui em outros episódios no canal. Inclusive, se é a sua primeira vez, inscreva-se e clica no sininho. Porque quando você clica no sininho, o YouTube entende o quê? Poxa, essa pessoa gosta do conteúdo do canal da Gi. Então eu vou mostrar pra ela sempre que tiver vídeo novo no canal. Se você não se inscreve, você nunca vai ficar sabendo. Se você se inscreve, mas não clica no sininho, o YouTube às vezes te avisa quando tiver vídeo novo. Então inscreva-se e clique no sininho. Porque a segunda dica é sobre qual é o seu tipo de comunicação. A gente tem três tipos de comunicação. A comunicação agressiva, a comunicação passiva e a comunicação assertiva. No final do vídeo, eu vou deixar um link pra você ter acesso a esse outro conteúdo. Inclusive, o dia que eu gravei esse vídeo, eu tinha feito uma cirurgia na boca, eu tava toda inchada. Mas enfim, mesmo inchado o conteúdo é bom e eu vou sugerir pra você no final do vídeo. Você precisa saber qual é o seu tipo de comunicação. Agressiva, passiva ou assertiva? A comunicação agressiva, ela fala o que dá na telha do jeito que vem na cabeça. Por quê? Porque ela é sincera. Por quê? Porque ela expressa a opinião dela. Ela tem personalidade forte. Personalidade forte, o... Uh! Trovão. Mas tudo bem, vamos lá. Personalidade forte, o... Isso aí que você pensou. Por quê? Não tem essa de personalidade forte. Você pode sim ter uma personalidade forte, mas você precisa se expressar de uma forma assertiva. Olho no olho, de forma a controlar suas emoções. Por outro ponto, tem a comunicação passiva. A pessoa tem medo de se posicionar, a pessoa tem medo de expressar a sua ideia. E aí ela evita ao máximo o conflito. O que ela faz? Ela não fala. Então, identifique qual é o seu tipo de comunicação. Porque quando você estiver sobre pressão e processo seletivo, você está sobre pressão, é essa comunicação que vai aparecer. E isso pode te prejudicar e muito. Quer que eu fale mais sobre o canal? Deixa aqui nos comentários comunicação, tipos de comunicação que eu venho falar pra você. Inclusive, esse é um conteúdo que pode sim contribuir na vida de milhares de pessoas. Então, eu peço do fundo do meu coração pra você compartilhar esse vídeo. Simplesmente, se você estiver no Facebook, é mais facinho, clica em compartilhar. Se não, aqui no YouTube, escolha a forma pelo WhatsApp. É a melhor forma que a gente tem hoje. Mas compartilhe nos grupos que você participa, da sua família, dos seus amigos, porque vai ajudar. Dica número 3. A dica número 3 tem a ver, deixa eu pegar aqui, com uma pergunta que eu recebi do Dylan Conner. Ele falou assim. Olá, Gislene. Amanhã tem uma dinâmica de grupo e é preciso levar um cartaz. E nele eu devo me descrever. Me definir. Mas não sei como fazer isso. Me definir profissionalmente ou meu pessoal? Pode me ajudar? Dylan, na verdade, é assim. Se você já vai pra dinâmica de grupo com uma tarefa de você se apresentar, você tem que se apresentar enquanto ser humano. Então, pessoal e profissional. Então, coloque nesse cartaz atividades do seu dia a dia sobre você, atividades da sua carreira, um pouquinho do seu histórico. Ah, eu nunca trabalhei. Ah, você já fez algum projeto voluntário? Sei lá, você já vendeu produtos por catálogo? É trabalho. Então, coloque aí nesse cartaz, ou na hora que você for se apresentar na dinâmica, ao falar de você, fale sim da sua vida pessoal e da sua vida profissional junto. E você tem perguntas? Deixa aqui, porque como eu respondi a do Dylan, eu posso responder a sua no próximo episódio. E dica número 4? A dica número 4 também vem com uma pergunta do... Virado no avesso, tá? Que aí... Nossa, até gaguejei. Demorei pra entender o nome. A pergunta é do Virado no Avesso. Boa tarde, tudo bem? Eu estou há duas semanas de uma dinâmica de grupo num banco pra uma vaga comercial numa agência. Estou muito apreensivo. Nunca participei. O que realmente acontece? Poderia me dar conselhos pra ser bem visto nessa etapa? Excelente pergunta. Sim, todos querem ser bem vistos numa dinâmica de grupo. Então, começa com o seu visual. Tem um outro vídeo que eu falei mais sobre isso. Eu vou deixar como sugestão aqui no final pra você também. Mas assim, é a sua imagem que vai contar e a forma que você se expressa. Essas duas coisas. E falando em forma que você se expressa, você tem que falar bem diante de um público. Dinâmica de grupo vai ser avaliado, sim, a forma que você vai falar em público. Como é que você fala em público? Você fica nervoso? Você consegue se expressar? Você trava? Você precisa desenvolver essa habilidade. Com certeza. Fale com eloquência. Projete a sua voz pra frente. Domine as suas emoções e gere conexão com as pessoas. Se você fizer isso, você com certeza vai ser bem visto. Agora aqui eu tô colocando algumas outras sugestões de vídeo pra você. Se você tiver no YouTube, os vídeos estão aparecendo aqui do lado. Se você tiver no Facebook, aqui no primeiro comentário, eu vou deixar os links pra você ter mais conteúdo. Agora é muito importante. É você pegar essas dicas e entrar em ação. Combinado? Beijos. Fique com Deus. E eu te vejo no próximo episódio. Tchau. Tchau. Tchau.